No entanto, entre passos de minutos, horas, sei lá, bati-me com a guarda, bati-me, fui encontrar a guarda outra vez e disse-lhe menina, passa-se isto assim, assim, eu tenho que telefonar para o hospital para saber os diagnósticos da Cláudia, tenho que fazer uma chamada para o hospital. Ai, eu Cristina, são 5 horas, agora já o expediente saiu, não sei o que. Eu penso à chefe, à chefe de serviço, penso, eu preciso que alguém telefone para o hospital para eu falar com os médicos, para eu me interar da situação da Cláudia, que eu não percebi, mas sei que a minha filha não está bem e não me deram a oportunidade da saída especial para ir ver a minha filha e aqui há qualquer coisa que está errada. Conseguiu falar com o hospital? Eu não consegui, entretanto, telefonaram para cima, para baixo, pronto, fui direito à chefe, a chefe virou-se e disse-me, Cristina, sábado no hospital, sei, então eu vou fazer a chamada. A esta hora, primeiro, interpôs-se, esta hora, 5 da tarde, o que é que você vai saber? Eu disse, o hospital trabalha 24 horas, é uma urgência, a Cláudia entrou na urgência. Lá fizeram um filme para não fazer a chamada, mas depois fazer a chamada e eu com a guarda que fui acompanhada até à entrada principal da cadeia, até com eles, vim para baixo e ela virou-se para mim e disse-me assim, vá para baixo, nem foi bem para mim, mas eu ouvi, vá para baixo no gabinete da chamada, eu vou passar a chamada para lá. E eu depois disse até à menina guarda, menina guarda, se quiser passar por mim, se quiser falar por mim, de certeza, eles vão dar informação, eu sou a mãe, vão dar informação. Nisto, oh Cristina, está bem, pronto, mas você não vai. A única coisa que ela me disse foi, a chefe disse, você não pode falar ao telefone com ninguém. Eu disse, então passe por mim e falo. Nisto sei que a senhora falou ao telefone, eu estava presente e ouvi, perguntou a situação, o pai realmente tinha feito aquilo que eu lhe tinha pedido, antes, ele voltou ao hospital com a menina, entrou, eram-se... Ou seja, estão separados, não é? Sim. Eu já não vejo o pai desde o acontecimento. Nisto, ele tinha feito o que eu lhe tinha pedido, tanto que a guarda disse, olha, a Cláudia está no hospital outra vez, o pai sempre fez alguma coisa, fez aquilo que você lhe pediu ao telefone, agora eu tenho que ter calma, e depois a senhora estava a lhe explicar, a Cláudia estava a tirar um novo exame, e queria ser vista que eu telefonasse daqui a meia hora, quando foi a chamada das cinco da tarde, então eram cinco e meia, como eu tenho acesso ao telefone ao exterior da minha cela, eu ia telefonando, até às dez da noite eu tinha acesso ao telefone para o exterior, para a família. Então eu ia telefonando, telefonei eram cinco e meia, não consegui, telefonei eram seis horas, não consegui, telefonei, ia telefonando. A última chamada que fiz, liguei para o nome, que era sempre para a da Cláudia, quem me atendeu foi a minha cunhada, e a minha cunhada disse assim, olha, a menina agora já está estável, já está bem, está com oxigênio, e eu disse, então passa a menina. Ela passou a menina, só me disse assim, mãe, preciso de ti ver me ajudar, que eu vou morrer hoje. Foram as últimas palavras que eu ouvi da minha filha. Não ouvi, mãe, nada. E faleceu naquele dia? À meia noite. E depois disso eu vim a saber, só depois deste acontecimento todo, a Cláudia entrou às cinco, voltou a sair do hospital com alta, às oito, voltou a entrar, ela pediu por favor a uma auxiliar, lá, uma auxiliar, uma enfermeira que se virou para o pai e disse tenham calma, a Cláudia a pedir por favor para ajudarem, tenham calma, vocês estão muito nervosos. À meia noite, perdi a minha filha. E não assistiram como deve ser. E com a porceira laranja que era imediata e mesmo assim só o pegaram nela, quando ela mesmo já estava no fogo. E a culpa maior, a única e de mais ninguém é a minha. Pediu para ir ao funeral, claro. Pediu para ir ao funeral. Já estava no estabelecimento prisional da guarda. Já estava no estabelecimento prisional. Entretanto, antes disso tudo acontecer, eles souberam às duas da manhã que a Cláudia faleceu. Depois ninguém me veio avisar. Eram sete da manhã, eu soube porque às sete da manhã temos acesso aos telefones. Os telefones são das sete às dez da manhã em Santa Cruz, às dez da noite. Eu não dormi essa noite porque sabia que algo não estava bem. Eu às sete da manhã do dia dezenove, ligo para casa só ouço o pai dizer. A menina, a menina, a menina. Eu desliguei o telefone e a única coisa que fiz, peguei numa cadeira que estava na minha cela à tireia. E as guardas já estavam atrás da porta porque já sabiam. Elas já sabiam às duas da manhã e ninguém me avisou.